É meu sonho de criança, espero realizar ele daqui um tempinho. Obrigada, dupla do esporte, agora para as notícias da nossa região. A partir desse momento, eu te faço companhia aqui no Banho de Cidade. Você que acompanha pela TV ou pela internet, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Seguimos juntos pela próxima meia hora. A Polícia Civil investiga o desaparecimento de uma idosa de 83 anos de Tremembé, que não é vista desde o dia 30 de março. No dia do sumiço, ela estava sob os cuidados de duas pessoas próximas da família que estão presas. A repórter Fernanda Belo acompanha essa história e ao vivo traz mais detalhes. Fernanda, esses suspeitos já foram ouvidos? Como é que está a investigação desse caso? Boa tarde. Oi Carol, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha só, a mulher de 47 anos, que é uma das suspeitas, já foi ouvida pela polícia, já prestou depoimento. Agora falta o filho dela, de 19 anos, esclarecer aqui as informações, prestar depoimento para a polícia. Sobre esse caso, então, vou conversar com o doutor Carlos Eduardo Nassamento, que vai dar mais detalhes para a gente. Delegado, boa tarde. Fala para a gente, então, como que está a investigação em relação a esse caso, por que esses dois suspeitos foram presos temporariamente? É, boa tarde. Então, são pessoas que estavam próximas da senhora, elas tiveram um envolvimento com ela, são as pessoas que cuidavam dela no momento e que trouxeram a informação do desaparecimento dela aqui para a delegacia. E, diante de vários dias sem informação alguma sobre o paradeiro dessa senhora, nós representamos pela prisão cautelar e que foi deferida pelo judiciário. Material foram apreendidos, materiais foram apreendidos, celulares, então, o que foi retirado, o que pode ser coletado desse material? Então, foram feitas algumas diligências, né, sobre o caso. Inclusive, nesses dias, nós realizamos uma perícia no local, com a utilização de reagente luminol, para que pudesse nos trazer alguma informação desse paradeiro. Vamos ainda utilizar outras ferramentas, já tivemos contato com o pessoal que vão trazer os cães, né, para que a gente possa verificar a região. É uma região vasta, densa e estamos buscando pistas ainda do paradeiro dessa senhora. Ainda não tem um prazo para que tudo isso aconteça, né, e essas investigações continuam? Isso. A gente não trabalha com prazo, nós temos o prazo dessa prisão cautelar, mas o intuito de tudo o que está sendo realizado pela delegacia é que a gente consiga, através das pessoas que nos assistem, que alguém que possa ter alguma informação. As pessoas detidas, elas certamente sabem o que aconteceu com essa pessoa. Elas trouxeram informações que não foram verídicas. Nós checamos e não conseguimos verificar nenhuma veracidade nisso aí. Doutor, só para a gente finalizar, então, a polícia não descarta nenhuma possibilidade. Vocês esperam encontrar essa senhora de 83 anos ainda com vida? Qual que é a expectativa aí do trabalho e da investigação que está sendo feita? É, em casos como esse de desaparecimento, eles são casos emblemáticos. A gente trabalha com informações. Ainda estamos trabalhando com todas as hipóteses. A gente pensa, sim, em encontrá-la, mas a situação, ela vem piorando cada vez que o tempo passa e a gente não tem nenhuma informação. Faz com que a gente tome outras atitudes, o que nós estamos fazendo nesse momento. Perfeito, doutor. Muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Carol, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Fernanda. E a gente segue acompanhando esse caso, né? A polícia prendeu nessa quarta-feira um homem de 35 anos suspeito de armazenar uma grande quantidade de drogas em Taubaté. No dia 26 de abril, foram encontrados 70 quilos de drogas no bairro Vera Cruz, 90 tijolos de maconha, 5 tijolos de crack e um tijolo de pasta base de cocaína, além de entorpecentes a granel. No local, também havia um veículo, esse aí que está aparecendo na imagem, que foi furtado em Ubatuba. Depois da grande apreensão, as investigações apontaram que o responsável fugiu para Sorocaba. Policiais do DEIC foram até a cidade e conseguiram encontrar o suspeito, que permanece à disposição da justiça. E o destaque do portal bandivale.com de hoje é sobre os vários acidentes que movimentaram as rodovias da nossa região. No total, foram oito registros na Via Dutra, Tamoios e Oswaldo Cruz entre a noite de ontem e amanhã dessa quinta-feira. Sete apenas hoje cedo. Na Dutra, em São José dos Campos, um motorista foi atropelado quando parou para trocar o pneu. Já na Tamoios, também em São José, um homem de 50 anos morreu após ser atropelado na noite dessa quarta. O balanço completo dos acidentes e os detalhes você encontra no nosso portal bandivale.com. E a gente segue no assunto acidentes, porque São José dos Campos registrou um aumento de 15% nas mortes no trânsito entre janeiro e abril desse ano, na comparação com o mesmo período de 2022. Os dados são do InfoSiga e foram divulgados nessa semana. Ao vivo, a repórter Graziele Geronde tem mais informações para a gente, né Grazi? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Nesses primeiros quatro meses de 2023, São José dos Campos teve um trânsito um pouco mais violento do que no mesmo período do ano passado. Neste ano de 2023, de janeiro a abril, foram 22 mortes, enquanto que no ano passado, nesse mesmo período, foram 19, o que dá esse aumento de 15%. Nas outras cidades aqui do Vale do Paraíba, esse número do InfoSiga foi mais positivo. O número de mortes foi menor na cidade de Taubaté, que registrou uma queda de 33% de janeiro a abril de 2022, quando foram registradas 15 mortes e nesse mesmo período. No ano passado, foram 10 mortes. Jacareí também teve uma queda de 9%. Nesses primeiros quatro meses de 2023, foram 11 mortes, ou melhor, foram 12 mortes. E no ano passado, foram 11 mortes. Considerando um balanço de toda a região do Vale do Paraíba, a região teve números negativos no número de mortes no trânsito. Teve uma queda de 4% de janeiro a abril de 2023, em comparação com 2022. Neste ano foram 108 mortes, melhor, neste ano foram 103 e no ano passado, 108. Carol? Tá certo, Grazi. Dados muito importantes, né? Sempre bom a gente estar mostrando aqui no jornal. Obrigada, viu? Boa tarde pra você. Foi adiada pra hoje a votação dos vereadores de Ubatuba sobre a cassação da prefeita da cidade. Flávia Pascoal é investigada por possíveis irregularidades na compra de alimentos pra merenda escolar. Havia possibilidade dos parlamentares votarem na tarde de ontem, mas os membros da comissão processante decidiram, em reunião, realizar a sessão nesta quinta-feira, às 6 horas da tarde. Será feita a leitura do relatório elaborado pelos membros da CP e a votação. Caso a maioria dos vereadores vote a favor da cassação, a chefe do executivo irá perder o direito de ocupar o cargo. A sessão será aberta à comunidade. A Prefeitura de Jacareí sancionou o reajuste em 7% dos servidores públicos municipais. O aumento é retroativo, válido a partir de 1º de março deste ano aos servidores e 1º de janeiro para os professores. A publicação foi feita no Diário Oficial do município de ontem. Neste mês, os servidores chegaram a protestar na Câmara por causa do reajuste salarial. Com o aumento, a despesa do município com o pessoal será de R$ 316 milhões por ano. São José dos Campos é uma das cidades selecionadas para concorrer ao programa Destinos Turísticos Inteligentes. É uma iniciativa do governo federal que prevê realizar um diagnóstico e auxiliar na construção do turismo nos municípios brasileiros. A ideia é criar uma estratégia para fortalecer o movimento de turistas em 10 destinos no país. Basta parar e admirar a vista de um dos principais cartões postais. Não tem como passar pelo banhado em São José dos Campos e não registrar. Edilene, que é da Paraíba e está na cidade pela primeira vez, já garantiu as fotos com a filha. Realizei o meu sonho, amei, maravilhoso, curti com minha filha. Impressionante que eu falo assim, porque era um sonho que eu tinha de realizar. E realizei, graças a Deus, estou amando, maravilhoso. Os parques também são um atrativo. São opções de lazer e que movimentam a cidade com os mais variados eventos. Apresentamos desde o histórico, tecnológico, aeroespacial. A cidade é cheia, repleta de inovações. Então nós tentamos apresentar para esse turista todas essas modalidades de turismo existentes aqui. Desde Eugênio de Melo até São Francisco Xavier com turismo de aventura. A beleza da natureza encanta e surpreende. Hoje, já pensou caminhar pelo parque e encontrar um esquilinho em uma aventura com a comida? Momentos que ficam guardados na memória. Gosto de vir no parque, acho a cidade muito sossegada. Aí eu venho para a Casa da Vida, aí no final de semana nós saio andando nos parques, nos eventos. Costumo vir para cá porque a cidade tem muito a oferecer, né? E essas festas aí é maravilhosa, né? A gente gosta de trazer as crianças, os parques também aqui em São José. Com potencial para o turismo, São José dos Campos foi incluída em uma primeira relação de 42 municípios que vão fazer parte da Estratégia de Destinos Turísticos Inteligentes. Um programa coordenado pelo Ministério do Turismo. Dez municípios vão ser selecionados para participar de um mapeamento com foco no avanço do turismo local. Nós apresentamos o nosso plano diretor de turismo, o planejamento estratégico, o inventário turístico. Mostramos também todos os equipamentos que nós temos, equipamentos públicos que atendem tanto a população quanto ao turista, a fim de comprovar que nós recebemos o turista e recebemos muito bem. Essa seleção mostra que o município está no caminho para a transformação. Um destino turístico inteligente conta com fatores que podem melhorar a qualidade de vida dos moradores e a experiência dos turistas. Nós temos aí também o pleito que está na Assembleia Legislativa do Estado, que é para nos tornarmos um MIT, um município de interesse turístico. Vamos receber aí agora, num futuro muito breve, estamos na contagem regressiva para receber o maior evento de estudos espaciais do planeta, que é o SSP-23, pela primeira vez no Brasil e em São José dos Campos. As cidades escolhidas no programa Destinos Turísticos Inteligentes serão anunciadas de forma preliminar amanhã. Já o resultado final do edital será feito no dia 7 de junho. Vamos para a primeira pausa no Boa de Cidade. No próximo bloco, você vai ver um balanço sobre os primeiros 10 meses do SAMU Animal de Taubaté. O serviço resgata animais machucados em situação de risco e encaminha para o Hospital Veterinário da cidade. Os detalhes, já já! A pedido do Papa Francisco, Dom Orlando Brandes vai continuar como arcebispo de Aparecida até completar 80 anos. Dom Orlando tem 77 anos e, conforme as regras da Igreja Católica, os bispos devem permanecer na função somente até os 75. O Papa Francisco enviou uma carta para a Arquidiocese solicitando que Dom Orlando continue no cargo por mais três anos. O pedido foi aceito e o arcebispo continua então até 2026. Hora da previsão do tempo no Banho de Cidade. Vamos conferir como fica o tempo, então, na tarde de hoje e também nos próximos dias. De olho no mapa! A quinta-feira é de sol com baixa nebulosidade nas cidades da nossa região. Monteiro Lobato tem máxima de 26 graus na tarde de hoje. Em Jambeiro, a temperatura fica em 25. Pindamonhangaba, Lavrinhas e Areias registram a máxima em 26 graus nesta quinta. No litoral, Caraguatatuba tem temperatura um pouco maior e pode chegar a 27 hoje. No destaque, vamos conferir a previsão do tempo em São José dos Campos. Hoje, a máxima fica em 26 graus e amanhã a temperatura se mantém nesta faixa. No sábado, ela sobe um pouco, chegando a 27. Já no domingo, volta a 26 e cai novamente na segunda-feira, para 25 graus. Esse mês, o serviço do Samu Animal de Taubaté completa 10 meses de atendimentos aos animais em situação de rua da cidade. Resgatados, os bichinhos são enviados para atendimento no Hospital Público Veterinário. Depois, ficam no Centro de Controle de Zoonoses e podem ganhar um final feliz com a adoção. Este é mais um dia de trabalho dos profissionais da saúde veterinária, que atuam no Samu Animal de Taubaté. E hoje foi dia de socorrer esse cãozinho que estava em péssimas condições de saúde. Um cãozinho abandonado, em frente a uma residência. Então, o município viu esse abandono, viu o cachorrinho, se sensibilizou com a história e chamou a gente. Eu auxilio a veterinária ou auxiliar, né? Às vezes para conter o animal, para ela colocar uma focinheira, levando a caixa, às vezes colocando dentro da caixa e dirigir também para trazer eles aqui para o hospital. Há quase um ano, eles vêm atuando desta forma na cidade. Desde a sua implantação, o Samu Animal já resgatou mais de 170 cães e gatos em Taubaté. Geralmente, são animais de rua que viveram alguma situação de abandono. Muitas vezes, eles são tirados feridos das ruas. Todos são trazidos para o Hospital Municipal Veterinário de Taubaté, onde passam por extenso tratamento. A nossa equipe é lecionada, ela segue direcionada, faz esse resgate, trazendo esses pacientes para o hospital por um tratamento. Passa por todo o serviço de tratamento. Quando eles têm alta, eles são aptos junto do centro de controle de zoonoses, depois de promovida a castração e tudo mais, para encontrar uma família. Os cães e gatos resgatados pelo Samu Animal de Taubaté são trazidos para o CCZ da cidade, onde o tratamento continua. Hoje, são mais de 400 bichinhos que estão à disposição do centro e que podem ser adotados. São muitos animais sem tutor, abandonados nas ruas e por diversas situações eles estão precisando de atendimento. Então, é um serviço que chegou para suprir essa demanda. Periodicamente, o Centro de Controle de Zoonoses realiza feiras de adoção com entidades parceiras. Além disso, o canil está sempre aberto para receber interessados em adotar um PET. Aqui, o CCZ é aberto de segunda a sexta, de uma às quatro e meia, para visitação e para quem tiver interesse em adotar. E, as últimas sextas de cada mês, o CCZ realiza a feirinha de adoção na Praça Santa Terezinha, das nove às quatorze. E a ONG Chico Patas também faz feiras de adoção todos os segundos sábados de cada mês. Mais do que salvar cães e gatos e dar mais qualidade de vida, o SAMU Animal proporciona aos pets uma oportunidade de saírem vivos das ruas e terem um novo lar. Um trabalho que traz um sentimento de gratidão aos profissionais. É um trabalho bem gratificante, né? Porque os animais não são tutelados e ficam à merce da sorte. E um pouco a gente pode ajudar, a gente acaba ajudando, né? Com o nosso propósito de tentar ajudar mesmo. São pacientes que não têm uma família, onde eles são tratados e depois eles conseguem ser destinados para uma nova família, uma nova vida. Daqui a pouco a gente continua no assunto pet, porque está chegando mais uma edição do Dog Fashion Day. Mandou a foto do seu amigo de quatro patas para o nosso WhatsApp? Então fique ligado que depois do intervalo ela pode aparecer por aqui. É já já! Boa noite, Cidade está de volta com a sua interação através do nosso WhatsApp 997168021. Você ainda pode enviar uma foto do seu cãozinho, viu? Nós estamos selecionando as melhores fotos para mostrar aqui no jornal até amanhã. Além de uma imagem, conte um pouco sobre o seu pet. É importante e importante, não esqueça de dizer o nome dele, o seu nome e também a sua cidade. Essa ação faz parte do Esquenta para o Dog Fashion Day, maior evento pet da nossa região, que acontece domingo no estacionamento do Vale Sul Shopping. Vamos ver então de quem é a primeira mensagem do dia, do Eduardo de Jacareí. Esse é o caramelo, ele tem dois aninhos. Vamos ver então o caramelo, gente. Olha só o estilo com óculos Juliette e tudo, adorei. Obrigada pela sua participação, viu? Um beijão, um abração para você. Quem mais mandou foto? Roberto de São José dos Campos. Esse é o Bazinga, nosso filho. Olha que estilo. Outro cãozinho estiloso aqui hoje no jornal. Que lindo, adorei. E também de óculos, já animado no clima do fim de semana que está chegando aí. E também, adorei o nome, muito criativo. Obrigada, viu? Um abração, um beijo grande para você. Tem mais mensagem? A Adriana, também de São José dos Campos, participando com a gente, gostaria de mostrar a superlotação da UPA do Putinha em São José. Demora de quase quatro horas para passar por atendimento. Vamos ver então. Ela mandou um vídeo para a gente mostrando o movimento lá. É, realmente, a gente consegue ver aí pela imagem que o local estava bem cheio, né? Sela de espera lotada. Realmente, muito movimento. E quatro horas aí é um tempo bem considerável, né? Adriana, nós procuramos a Prefeitura de São José dos Campos sobre essa sua reclamação. E a resposta é que o quadro de funcionários está completo no local, porém o fluxo de pacientes foi maior no dia do vídeo, quando 572 pacientes foram atendidos. Tá, então, a resposta da Prefeitura para você. Obrigada pela sua participação também. E olha, gente, voltando a falar sobre o Dog Fashion Day, atenção, as inscrições para a corrida terminam hoje. E lembrando que o evento do Grupo Band Vale acontece nesse domingo e traz orientações e dicas também para a higiene dos animais. Sabia que escovar os dentes dos cachorros é fundamental para a saúde deles? A falta de escovação pode levar a problemas muito sérios. Quem tem cachorros já sabe que a responsabilidade é grande, mas muita gente esquece de um detalhe que pode fazer toda a diferença. Escovar os dentes do pet. Assim como para a gente, para nós seres humanos, a escovação faz com que saia aquele biofilme, que é aquela sujeirinha que acumula no dente ao longo do dia, que no final você passa a língua ali e fala assim, nossa, o dente está um pouquinho mais grosso. Isso se chama biofilme. Então, a escovação vem justamente para retirar esse biofilme dentário, que se não retirado, vai tendo a deposição de minérios e isso evolui para o que a gente chama de placa bacteriana, o famoso tártaro. E a falta de escovação pode causar inúmeros problemas de saúde. Isso porque a boca é a porta de entrada para muitas bactérias que podem atingir órgãos como o coração, rins e fígado. E esses problemas podem, inclusive, levar o animal à morte. A partir do momento que a gente começa a ter o acúmulo desse tártaro, dessa placa bacteriana, esse tártaro vai fazendo o quê? Ele vai empurrando a gengiva e vai ocasionando uma alteração que a gente chama inicialmente de gengivite, que é aquele sangramento da gengiva, aquela gengiva mais inflamada, mais espessa. E depois, o próximo passo é o quê? É a retração gengival. E daí, como a gente tem o sangramento, isso se torna uma porta de entrada para bactérias. Então, as bactérias que estão nesse tártaro, ela entra na corrente sanguínea, principalmente o coração, o rin e o fígado. Os cães de porte pequeno e de focinhos curtos são os mais propensos a terem problemas dentais. Por isso, o melhor jeito para prevenir é escovar os dentes dos animais e visitar um profissional especializado com frequência. O ideal é a escovação diária ou semanal, depende do creme dental que o tutor utiliza para o pet, mas é escovar os dentinhos para manter uma boca saudável. E para saber mais sobre a saúde dos pets, o Dog Fashion Day vai ter espaços destinados para levar essa informação aos tutores. O maior evento do grupo Bande Vale acontece neste domingo no estacionamento do Vale Sul Shopping. Bande Cidade de hoje fica por aqui. Uma ótima quinta-feira para você. E a gente se encontra novamente amanhã. Fique agora na companhia de Lucas Sanseverino com o Falando Nisso. Oi, amigo, boa tarde.